Você pensou que era aquela ouro A grande hora de sair da lama e viver muito bem Acreditou num cara de flor na lapela Do tipo de trampinha, cantava de gulsa, só nota de cem Me trocou por esse falso malandro Deixando de lado o malandro de fato Travando em meu peito a cruel traição Zumbando da sorte, rumo para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na vida em total solidão Diz aê! Zumbando da sorte, rumo para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na vida em total solidão Um grande amor me fez sofrer sem compaixão Um falso amor eu vi trazer desilusão Um desamor fez reviver a solidão Que faz morada dentro do meu coração Arrependida você quer recomeçar Ainda tarde, agora é tarde pra chorar Foi tão vulgar e só apagou pra vacilar Olha aí, se liga que eu não sou pano de chão pra você me pisar Foi tão vulgar e só apagou pra vacilar Olha aí, se liga que eu não sou pano de chão pra você me pisar Você pensou, é, que era aquela, ô A grande hora de sair da lama e viver muito bem Acreditou no cara de flor na lapela Tipo grafinho que só dava de cursa, só nota de cem E me trocou, é, por esse falso malandro, ô Deixando de lado o malandro de fato Travando em meu peito a cruel traição Zumbando da sorte, rumo para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na vida em total solidão Diz aí Zumbando da sorte, rumo para o norte Tirando uma onda no mar de ambição Mas hoje te encontro caída na vida em total solidão Vou dizer agora, só para ti de novo Um grande amor me fez sofrer sem compaixão Um falso amor eu vim trazer desilusão O desamor veio reviver a solidão Faz morada dentro do meu coração Arrepedida você quer recomeçar Ainda tarde, agora é tarde pra chorar Foi teu vulgar, isso é o favor Pra vacilar Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Diz aí Foi teu vulgar, isso é o favor Pra vacilar Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Vamos todo mundo, vai, vamos meu povo Foi teu vulgar, isso é o favor Pra vacilar Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Fute nosso top bonito Vamos lá Vamos lá 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 lé Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Vamos lá de novo Lá lá lé Se liga que eu não sou quando deixar pra você me pisar Lá lá lé